Estou aqui com o diretor de trânsito e mobilidade urbana, Wallace Santana. Wallace, vocês estão com uma nova matéria-prima para colocar no trânsito da cidade, nas faixas onde são para estacionamento e etc. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa novidade. Esse novo produto que a gente trouxe já é usado há muito tempo nas grandes cidades, nas capitais de São Paulo, Belo Horizonte, Divinópolis. É a lâmina de termoplástico. É um laminado feito à base de plástico que é colado com cola de contato. Ele vem todo elaborado com um plástico bem forte, vamos dizer assim, bem resistente à abrasividade, onde já tem todos os complementos que necessitam para estar fazendo uma maior refletividade, com esferas de vidro sobre eles. E quando ele é feito ao chão colado, ele tem uma resistência muito grande. O fabricante fala para a gente que é de 5 a 6 anos. Isso comparado a uma cidade de alto volume de tráfego, a São Paulo e Belo Horizonte. Em Piuí, fizemos a primeira compra de 250 metros quadrados desse laminado e já colocamos ali na Praça Padoberico, colocamos ali no Tuilti e alguns outros lugares estão sendo colocados agora. E a aceitação do produto foi muito boa e a resistência foi comprovada mesmo que, assim, comparado à tinta, é bem melhor do que a gente estava usando antigamente. Então tem uma durabilidade maior. É, com essa durabilidade, ele consegue trazer a economia para os cofres públicos, né? Sem falar que a visão não vai ser ofuscada, porque ele não apaga fácil. É somente de cor branca? Não, temos todas as cores, branco, amarelo, azul, vermelho. Conforme for a nossa necessidade, a gente vai usando eles. Inclusive, a prefeitura agora vai entrando com a licitação justamente para estar adquirindo esse produto aí, para a gente ter bastante estoque para estar trabalhando com a cidade inteira. Você citou aí na Praça Tuiuti, onde foi colocado esse laminado de termoplástico e também houve uma mudança ali na rotatória. Nos fale um pouquinho. Então, a Praça Tuiuti, a princípio, a gente tinha feito um paliativo para estar melhorando ali o trânsito somente. Não estávamos visando fazer o melhoramento de estacionamento, né? E nem de faixa de pedestre. Agora, a gente fez a vitalização total da praça, onde demos a primazia dela de rotação contínua em 360, em mão única. Parte dela, né, que é da rua Conselheiro Lafayette, ela ficou em mão única, somente em frente à praça. Nas demais, ela continuou em mão dupla. A única diferença que tem é que quem sobe da Buena Brandão, por exemplo, não vai poder mais virar à esquerda. E quem vem da Conselheiro Lafayette sentir da praça, não pode mais seguir em frente. Ou ele vai descer a Buena Brandão ou subi-la para contornar a praça. E sem falar que lá criamos mais de 70 novas vagas, tá? Incluindo tudo, moto, carga e descarga, acessibilidades também criadas ali. E sem falar da revitalização total das faixas, onde colocamos a termoplástica. Tá, então essas faixas, elas não vão ficar somente no centro da cidade. Nas adjacências também. É, onde a gente conseguir colocá-las, implantá-las, ela será feita. A gente só não consegue colocar onde é, por exemplo, bloquete. Porque o bloquete, por ter frisos, né, e com a movimentação do carro, ela tende a rachar. Então ela vai ser colocada somente em faixas elevadas ou onde tiver asfalto liso. E onde tiver bloquete, será a tinta? Será a tinta. Que também está vindo aí, a gente estudou uma nova tecnologia de tinta plástica a frio. Que ela é bem melhor do que a gente usa hoje. E ela tem a durabilidade também bem maior comparada com a termoplástica. E é previsto mais alguma mudança no trânsito de Pui, a médio prazo, médio e curto prazo? Na verdade, a gente tem constante modificação e atualização do trânsito. Várias vias estão sendo mudadas, tirando-se de estacionamento, né, revitalizando o estacionamento pra trazer melhor fluido, né, de trânsito em torno das vias. Porque, infelizmente, o Pui não foi planejado pro fluxo que tem hoje. Caminhões grandes, ônibus em excesso. Então, assim, está crescendo muito a nossa atividade aí de trânsito. E estamos com quase 25 mil veículos aí na cidade. E pra ordenar é um pouco difícil. Então, o tratamento de trânsito vai fazendo os estudos, né, juntamente com a engenharia da própria prefeitura, pra estar fazendo atualizações e melhorando o fluxo desses locais, pra que os carros não venham, né, que é conflitos ali no ir e vir.